Jesus está aqui Mostrando a sua face de amor Pra te dizer te amo 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 Por isso eu quero louvar a ti, Senhor Meu desejo é adorar somente a ti Jesus, tu és meu Deus Jesus, tu és meu Deus Jesus, tu és meu Deus Jesus está aqui Mostrando as chagas de suas mãos Desejo aqui como fiz nele Somente diz te amo Desejo aqui como fiz nele Somente diz Saúde bom, bem forte, né? Jesus, tu és meu Deus Olhando nos teus olhos Como eu Pra te dizer te amo Pra te dizer te amo Jesus, tu és meu Deus Jesus está aqui Mostrando a sua face de amor Pra te dizer te amo 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 Sim Si Se 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 sill